Tem que dar um dia de chuva, assim, mano, assim, ó, um cagado. Você perdeu meio de chuva. Não dá pra parar, rapaz. Quer a mão aí, não, né? É levinho a mão. Vamos, trilheiro! Sai daí! Mas tu fez certinho? Pô, bicho, não dá coragem. Ah, mas antes o Rafael subiu aí uma pia de veio, mas não tava assim, cara, ó. Rapaz, e mais que cima e desce! Assim tu não vai conseguir descer nunca, ó lá. O ovo é louco. Oh, oh, yeah! Oh, oh, oh! Carina, eu tava no cú. Rapaz! Outro, outro. Tem que me derrubar! Ó, Robbis! Ó, Robbis! Vai de cima, cara! Cara! Rapaz, o barulho é nervoso! Filma, filma! Outro tombou ali, outro tombou! Agora eu não pede bar... Caralho! Abaiz, não sei como é que eles conseguiram subir aí outro, cara! Tu é, louco! Eu! Cuidado. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Sali! Ah, pergonheira! Rapaz, é feio o bagulho! Eu vou tentar subir aí mesmo! Eu não! Vai, Clay! Eu filmo! Vai, Clay! Eu filmo! O cara já está muito cagando! Cai, Robson! Vai! Outra agora! Vai ficar bonito! O Robson está tão empatanado! Olha lá! 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 O carro não tem! Ah, mas ontem já estava liso! Deu de ar para subir! O olho não! Sobe! Está aí que eu vou fazer um ajuste técnico agora! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá!